E aí, rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um Conselhos Lúdicos pra vocês. Pra quem não sabe, Conselhos Lúdicos é um programa com o seguinte formato. Eu abro uma caixinha de perguntas no Instagram, a galera manda e depois eu leio e respondo em live lá na Twitch. Então, esta versão é uma versão cortada, editada. Se você quer ver o original, corre lá na roxinha que ele fica por 15 dias. Mas antes de começar a responder as perguntas da galera, vamos a um papo aqui rápido. Nós temos um plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá procurar por Aftermath e BG e escolher qualquer um dos três planos que já está ajudando a gente absurdamente. E lembrando que todo mês tem sorteio pra quem colabora por lá. Além de um grupo no WhatsApp exclusivo pra gente bater papo. E eu quero agradecer aos nossos patrocinadores regulares. A loja Red Jogos, que tem um rooftop maneiríssimo no Rio de Janeiro, mas que também é uma loja online. Você pode ir lá comprar, que eles vão embalar com todo carinho e despachar pra todo o Brasil. A Turos, que faz camisas iradas, que faz a bolsa que eu sorteio todo mês pros apoiadores carregarem seus jogos com tranquilidade. E a Gorila 3D, que tá sempre na vanguarda com um monte de componente irado pra deixar o seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles. Vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. E se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, dá aquele joinha da confiança e compartilha pra ajudar na divulgação. Beijo, forte abraço. Se for sair de casa, mete a máscara. Até mais. Comprei Everdell e estou amando. Algum jogo similar que você indicaria? Abraço, Fabrição. Se você gostou de Everdell, gostou do estilo de jogo, como o jogo funciona, a minha dica é você procurar jogos com as mecânicas iguais a dele. Vamos ver quais são as mecânicas do Everdell aqui. O que ele categoriza como mecânica? Draft de carta, gerenciamento de mão. Ele é um jogo mais ou menos solitário, né? Porque você vai fazer os seus combinhos ali. Você pode ser piranhado se algum outro jogador pegar uma carta que você quisesse. E o Work Placement. Mas pra mim, a grande magia do Everdell, o gerenciamento de mão ali, né? Você faz aquele gerenciamento de colocar as cartas, de fazer os combos. Se você curtiu Everdell, procura por esse tipo de jogo que a chance de você curtir também é grande. Qual o jogo mais caro da sua coleção? Porra, depende. Quando eu comprei, eu acho que o mais caro, Lisboa junto com True the Ages. Que eu paguei 300 e pouco na época. O que não era normal pagar 300 e pouco no jogo. Hoje em dia, eu acho que o meu jogo mais caro é o Age of Steam. Que é um jogo que tá out of print, que vai sofrer um reprint agora. Mas o meu tá lacradaço e é o das antigas, entendeu? Eu poderia vender ele por um preço bom, lacrado. Eu acho que ele é o jogo mais caro da minha coleção hoje. Talvez. Uma mesa própria pra jogo faz mesmo a diferença? Não, não faz diferença, cara. Uma mesa própria pra jogar é bom porque é mais confortável pra todo mundo. Pra mim, tem que ter uma mesa que caiba o jogo que você quer jogar. Se você for jogar Magic, se você for jogar Dominion, uma mesa de boteco serve. Sacou? Mas se você for jogar um Twilight Imperium, você tem que ter uma mesa maior. Agora, se você quer comprar uma mesa pra jogo, porra, com um bracinho e tal, não sei o que, papapá. Vai ser mais confortável pra jogar, mas tipo, não é uma prada indispensável que vai fazer diferença, cara. Aqui tem outro, ó. Com que idade começou? Cara, depende. Jogo de tabuleiro mesmo, quando era moleque, jogando num prédio, na rua e tal, não sei o que, papapá. Mas o jogo de tabuleiro mais moderno, o Battletech e o Illuminati, que eu considero os meus dois primeiros jogos modernos que eu comprei. Porque RPG eu já jogava antes, mas quando eu fui comprar board game mesmo, foi em 94, 94. Eu tinha 18 anos de idade. Então, teoricamente, eu comecei com 18 anos de idade. Em 94 eu tinha 18 anos. Rallyman GT é melhor do que Fórmula D? Por mais que seja jogo de corrida e tenha dados envolvidos, a forma de jogar os dois é completamente diferente. O Rallyman GT, ele tem um pusherlock absurdo. Você tem que forçar a sorte ali, saber se vai arriscar ou não vai. E o Fórmula D é um gerenciamento de enrolamento de dados. Você vai gerenciar ali, do tipo, caraca, eu vou baixar a marcha, eu tenho que andar até tanto. Só que se eu chegar com essa marcha muito alta lá, eu tenho uma velocidade para passar. A estratégia é parecida, mas a forma como ela é executada é diferente. Então, tipo, eu gosto mais da tensão do Rallyman GT. O pusherlock do Rallyman GT me deixa mais, mais assim, caraca, tal, do que o rolamento de dado do Fórmula D, sacou? Mas o Fórmula D, numa corrida, ele tem uma variação maior. Ele tem uma pista mais larga, os carros vão se cortando. Tem a regrinha de um carro ficar batendo no outro, ficar atrasando, né? Ele tem uma variação estratégica maior, mas eu curto mais o Rallyman GT. Tem alguma dica para aquelas épocas deprimidas que nem dá vontade de jogar? Essa pergunta é muito boa. Também quem fez é uma amiga minha, então por isso que ela é foda. O que acontece? Quando eu falo que jogo de tabuleiro não pode ser visto só como um commodity, é por causa disso aqui. Porque você não pode atrelar a sua relação com as pessoas só por causa do jogo de tabuleiro. Por isso que eu digo que ele é uma ferramenta social para você conhecer novas pessoas, fazer novas amizades. É para isso que jogo de tabuleiro existe. Então você chega, faz uma nova amizade. Não está afim de jogar? Vai trocar ideia. Cansei nessa pandemia de estar no Discord com os amigos meus que jogam. A gente não está jogando nada e só está batendo papo. Então a minha dica para você, querida, é isso. Vai conversar com os amigos. Você conhece o Discord do Afternet, acho que você já jogou com a gente. Pô, entra no Discord. Se eu estiver numa sala de bobeira, cola lá, vamos bater um papo, trocar uma ideia. Essa que é a parada. Por isso que eu digo, não trate jogo de tabuleiro como um commodity, um cristalzinho e tal. Porque a função dele é você fazer amigos. Se você tem board game e não está fazendo amigo, tem alguma coisa errada nessa parada aí. Você acha que as expansões do El Grande ajudam? Mesmo as tendo, sempre prefiro só o jogo base. Não vou negar que a maioria das partes que eu joguei de El Grande são com o jogo base normalzão. Mas o que me chama a atenção nas expansões do El Grande, primeiro que eu só tenho elas porque eu comprei o Big Box. E segundo, que ela coloca gostinhos novos no jogo que deixa ele interessante. Ele não tem uma expansão gigante. Ele tem pequenas coisas que dão um gostinho, um flavor mais maneiro na parada. Não é que o jogo ficou fodão, mas deu aquele gostinho maneiro. Por exemplo, tem uma expansão que é só o porta-estandarte. Porta-bandeira, né? É o porta-estandarte. O porta-estandarte, ele ganha o empate. Se você tiver empatado num lugar, mas o seu porta-estandarte tá ali, você ganha o empate. Isso é muito maneiro. Porque te ajuda na movimentação. Às vezes você, porra, não quer botar um cara lá, mas tu bota o porta-estandarte, já dá aquele medinho nos caras. Se o porta-estandarte de outro cara tirando no mesmo lugar, aí fica empatado. Eu acho isso maneiro. Eu acho isso maneiro. Tem umas expansões que botam cartas novas. E essas cartas novas, além de você usar as cartas pra definir a iniciativa, ela tem uns poderizinhos. Então ele mantém aquele gosto da ordem de iniciativa que o El Grande tem, mas dá um tchananã a mais. Ao invés de você só recrutar, as cartazinhas tem poderes que levam pro jogo. Eu acho isso muito maneiro. Aí depois, quando já tiver malandrão, entra cartas de ações novas. Tem tabuleiro novo pra jogar. A última partida de El Grande que eu joguei, eu joguei com América Central e Portugal. Foi França ou Portugal? Entrou dois tabuleiros novos. Eu não sei se foi França ou Portugal, estão entre essas duas dúvidas. Mas eu sei que tinha América Central. Tinha pra você ir pra América Central fazer as paradinhas lá. E é maneiro, porque dá um... Tipo assim, tu cansou do mapa original. Por mais que o El Grande fique rodando por lá, tu cansou do mapa. Tu já tá malando o mapa. Aí tu vai botar dois mapazinhos novos, já dá um tchananã bom, velho. Eu acho bacana. Eu acho bacana. Acha que é possível que a Fantasy Flight faça a expansão do Star Wars Orla Exterior? É bem possível. É bem possível pelo seguinte. Porque o Orla Exterior, pra quem viu o vídeo do Aftermath, ou pra quem conhece o jogo, ele é um rei skin do Merchant's and Marauders. O Merchant's and Marauders é no Mar do Caribe, com piratas. Piratas, Holanda, Espanha, França. Eu não sei se é Inglaterra ou Portugal. É aquele comércio marítimo ali no Caribe. E o Orla Exterior é o universo do Star Wars, né? É a mesma parada. É a mesma pegada. E tem uma expansão pro Merchant's and Marauders. Então eles podem chegar, fazer uma expansão pro Orla Exterior. Se for só rei skin, eles têm essa possibilidade. Mas algo novo, eu não sei se o Orla Exterior vendeu tanto pra valer fazer uma expansão exclusiva pra ele, né?